E tô de volta na área, pessoal. Vamos dar uma olhada, então, no Bitcoin, porque hoje a gente tem um dia extremamente importante. Então, antes de começar, não se esqueça aí, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aqui o like pra apoiar, extremamente importante. Também se inscreva e ative as notificações e participe também do grupo do Telegram. Todos os links aqui abaixo na descrição. Galera, acabei de chegar em casa, fazer um update rápido pra vocês aí e pretendo voltar aqui pro canal ao vivo, lá pelas 3 da tarde aí, tá? A gente vai ter, então, a decisão da taxa de juros do Banco Central americano, que a previsão é 80% de chance essa taxa ficar em 75 basis points aí, né? E tem chance, sim, de subir pra 100 basis points, obviamente, que o mercado, na minha opinião, não tá precificando isso, tá? O mercado tá precificando aí, na minha opinião, 75 basis points. Se sair 50, o mercado pode comemorar aí, sim, e dar uma subida, tá, galera? Eu tô cogitando aí, então, tô apostando que o mercado vai ir pro 75, né? Que é o que tá precificando nesse momento. E, então, vou acompanhar junto o que o João Paulo vai falar, tá? Vou fazer a transmissão, provavelmente, a retransmitir o que o Igor vai tá traduzindo aí pra gente. Vou acompanhar aqui os gráficos junto com vocês. Participem aí também da transmissão. Vou avisar no grupo do Telegram, tá? Vão lá no grupo e no canal de alertas que vou alertando vocês sobre tudo isso, tá, galera? Então, em relação ao Bitcoin, galera, vamos ver o que tá acontecendo aqui agora. O que é importante? São duas zonas que eu tô de olho aqui agora, tá? Tanto a zona dos R$19.300 que eu comentei pra vocês, tá? Que é uma região que eu considero extremamente importante, que é o fechamento semanal aqui, que eu não gostaria de ver a semana do Bitcoin fechando abaixo disso, né? E também essa zona aqui de R$19.600, R$19.500, que também tem fechamentos semanais aqui nessa região, tá, galera? A gente pode ver que o Bitcoin vai ali, tenta testar essa região de novo e não consegue ficar acima, né? Então, tá tendo resistência nessa zona aqui de R$19.300. De novo, batendo R$19.300 que teve rejeição aqui agora, né? A gente teve liquidação de shorts, né? Agora, nesse momento aqui, agora pouco eu tava acompanhando isso, tá? E essas zonas eram R$19.500, tá, galera? O que aconteceu aqui, tá? Nesses dias aí que eu praticamente fiquei de fora aqui no mercado, eu botei ordens de venda nessas zonas que eu comentei pra vocês desse vídeo aqui que eu fiz aqui, ó, foi no sábado ou domingo, foi sábado, eu acho, né? Fiz esse vídeo aqui na praia, Bitcoin Surf, 20.500 dólares, e o Bitcoin não surfou, né, pra pegar essas minhas ordens dos 20.500, infelizmente, tá? Eu tava com ordens posicionadas aqui, olhando os indicadores da Highblock aqui, ó, da BitMEX, né? Os pools de ligeração da BitMEX. Eu tenho treinamento gratuito sobre isso aqui aqui no meu site, tá? andrefaut.com barra treinamentos, você tem aqui, pode ler um treinamento sobre esses indicadores aqui. Então, eu tava posicionando aqui, pessoal, né? Tô com essas ordens posicionadas ainda, tá? A partir dos 20.500 aqui até a região dos 21 mil dólares com ordens de short, né? Pra poder fazer um hedge aí nessas compras que eu tô fazendo. Quanto mais o Bitcoin vai caindo, mais eu vou comprando, tá, galera? Não tô esperando aí região dos 12 mil dólares, 14 mil dólares pra comprar, não, tá? Tô posicionando aí, comprando aqui. Eu acho que a gente tá num bom preço aí, olhando aí o longo prazo pro Bitcoin, tá? E tô tentando realizar esses shorts aqui nessas regiões aqui agora, dos 8.200 até a região dos 17.800, tá, galera? Na verdade, eu realizei já bastante desses shorts aqui agora, até agora, nesse momento, tá? Eu tô aqui praticamente com... Tenho aberto aqui 500 dólares aqui praticamente de PNL aqui aberto ainda de shorts aqui na PrimeSBT. Aliás, pessoal, quem quiser aproveitar a promoção da PrimeSBT, tem o link aqui abaixo do comentário fixado e na descrição, tá? Você leva alguns segundos pra você criar essa conta. Você pode, então, aproveitar essa promoção que dá até 7 mil dólares de bônus aí de margem adicional pra você operar na PrimeSBT, tá bom? Qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo. O meu site também tá explicando ali como funcionam esses bônus, tá? Pode mandar mensagem pra mim que eu tô respondendo todo mundo aí. Então, galera, tô buscando fechar esses shorts aqui, tá? Acho que tá difícil a gente ficar também com... Tendo esperar grandes coisas do Bitcoin. Obviamente, eu... O mercado aí é todo macro, tá? É extremamente bearish, né? Mas eu não tenho muita coragem de ficar, assim, com shorts mirabolantes aqui pro Bitcoin. O que eu tô fazendo aqui, assim, é tentando comprar o máximo que eu posso aqui nessa região com responsabilidade, né? E fazer um short pra poder aqui ter um hedgezinho aí, tá? Basicamente. Ou se você shortar também o Bitcoin inverso, praticamente a mesma coisa aí, né? Então, galera, vamos lá. Vamos ver aqui. Então, essas ordens continuam abertas aqui na BitMEX, tá? Continuam essas ordens aqui abertas nesse momento. Meu stop vai estar acima da região dos 21.600 ali, se não me engano, tá? Dessas ordens que eu tô tentando abrir aqui agora. Tá? E tô tentando realizar aqui nessas regiões aqui abaixo, tá, galera? Então, aliás, eu botei um vídeo aqui, se não me engano, foi na sexta aqui, ó. Bitcoin por um fio. Eu coloquei ali as minhas ordens. Onde é que eu tô postando as minhas ordens de compra pro Bitcoin, tá? Então, tem ordens lá até a região dos 11.800, botei ordens de compra. Então, nesse vídeo aqui eu mostrei onde eu botei essas ordens de compra. Dá uma olhadinha também nesse vídeo aqui, acho que tá bacana, tá? E, galera, vamos olhar aqui, então, os hitmaps de liquidações aqui da Binance. Acho que é importante vocês ficarem de olho. Não só o da BitMEX aqui, mas da Binance é importante. Tá, 12 horas aqui mostra que a gente tem aqui bastante liquidez nessa região dos 19.600, tá? Mas eu tô de olho aqui mais no diário, galera. O diário continua mostrando aqui 20.500 bastante, né? Aqui bastante pool de liquidação nessa zona aqui dos 20.500. Esse é o motivo que eu tava posicionando aqui com esses shorts nessas regiões, tá? Até a região dos 21.000 dólares, né? Então, mostra pra mim aqui nos 7 dias essa região que o preço teria, o Bitcoin teria interesse de buscar. Mas ele não conseguiu fazer essa subida ali no final de semana, tá? Então, galera, aqui, ó, e essa aqui no curto prazo, os 8.000 dólares, tá? Interessantíssimo aqui os 8.000 dólares, tá? Também pra poder, no caso, realizar shorts também, fazer compras, tá? Pro Bitcoin. Eu, que nem falei pra vocês, não tô esperando o Bitcoin buscar lá a região dos 12.000 dólares pra comprar. Tô comprando na medida que o preço vai caindo, tá? E também aqui a região 16.000 dólares, 16.200. Inclusive, tem regiões do CPR mensal que eu comentei pra vocês, tá? Tá tudo explicado naquele vídeo que eu fiz na sexta-feira, tá, galera? Então, CPR, zonas aqui que eu tô interessado em acumular Bitcoin, já tô com ordens posicionadas ali, tá? Então, basicamente, o que eu tô fazendo aqui. Também tem aqui o, deixa eu ver se o 7, o 1 mês aqui também, pessoal, tá? Esse aqui é o 1 mês, galera, esse aqui é o 1 mês que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Então, essa zona aqui, 18.000 dólares, tem hitmap aqui de liquidações e também a região dos 16.200. Depois, só lá nos 23.800, que eu nem tô cogitando aqui agora, tá, galera? Pra mim, se o Bitcoin passar aqui agora, assim, passar dessa zona dos 21.600, Vamos dar aqui, mudar o tempo gráfico de 4 horas. Se a gente passar aqui nessas zonas de Fibonacci aqui de 21.600, acho que a coisa fica bem interessante, já fica perigoso aqui. Então, a região dos 21.000 dólares é o 618 aqui também, tá? O Bitcoin poderia vir testar. Eu acho, na real, até bem difícil, tá? Porque a coisa tá bem dramática aqui. Inclusive, tem coisa saindo da Rússia agora, né? Parece que o Putin tá querendo aprontar mais coisa. O pessoal do Grupo Telegram tá comentando tudo sobre isso aí, tá, galera? É bem interessante porque eu vou lá até, inclusive, no grupo pra me informar sobre essas notícias. O pessoal tá sempre compartilhando ideias ali. Então, essa zona aqui dos 21.000 dólares é uma zona aqui de 618. E se o Bitcoin conseguir ficar acima dos 21.000 dólares aqui, acho que a coisa fica interessante, tá? Então, eu tô botando aqui, posicionando ordens aqui de stop nessa zona aqui dos 21.600. E esse aqui é o trade, tá, galera? Acho que fora isso, eu não tenho muita coragem de ficar shortando nessas zonas aqui, tá? Eu realmente vou esperar o Bitcoin buscar aqui essa região de 50% de Fibonacci se ele pegar, tá? Se não pegar, eu vou ficar fora e vou estar realizando esses shorts aí que tá praticamente realizando quase tudo aqui nesse momento, tá bom? Então, cara, o que mais a gente tem aqui agora, né? Que a gente tem que ficar atento, né? O DXY aqui não para de subir, tá? Tá subindo muito forte, mas com divergências aqui no semanal. É importante vocês ficarem cientes disso, tá? A gente tá fazendo divergências aqui fortes no semanal, ó. Vou deixar essa linha aqui um pouquinho mais grossa pra gente poder ver. Então, aqui, ó. No semanal, bastante divergência aqui formando, né? A gente tá fazendo aqui topos ascendentes aqui, né? Price Action aqui com divergências fortes aqui no semanal do DXY, tá, galera? Então, isso mostra aqui que isso tá acontecendo também, pra esses pequenos, acontecendo a mesma coisa, tá, galera? Isso que tá me deixando impressionado. E parece que o dólar tá a caminho de testar essa linha aqui desse canal, tá? Eu desenhei esse canal há bastante tempo, eu vim falar pra vocês. À medida que o DXY chegar muito próximo aqui, quanto mais próximo aqui dessa região, eu vou estar interessado aí, no caso, a me expor mais aí com o Bitcoin, tá, galera? Acho que, na minha opinião aqui, né? Nesse topo desse canal, aqui nessa região, já vai estar bem interessante. A gente tá muito próximo aí do fundo aí, pros mercados, né? Vamos ver o que vai acontecer. A SP500 aqui, galera, a gente pode ver também divergências interessantes acontecendo aqui, tá? Tô acompanhando aqui o 4 horas, também o diário. Aqui no diário também a gente tá formando aqui a também divergência. Esse aqui, ó, a gente tá vendo fundos descendentes aqui pro SP500, enquanto fazendo fundos ascendentes aqui no RSI, tá? Isso aqui é interessante a gente acompanhar. Os indicadores, pra mim, aqui, pessoal, estão extremamente interessantes, só que a gente tem a questão toda aí, né? Macro, inflação, aumento de taxas de juros. Se o Banco Central Americano aumentar isso aí em 100 basis points, a gente vai ter um dump hoje pro mercado, sem dúvidas nenhuma, tá? Mas vamos ver como vai ser a fala do João Paulo. Se ele começar a pegar bem pesado, a coisa vai ficar difícil aqui, tá? Vai ser bem interessante acompanhar hoje. Mas a minha recomendação pra vocês, galera, de repente é hoje em dia de ficar mais observando, não ficar operando aí, tá? Vai ter bastante volatilidade durante essas falas aí que a gente vem acompanhando, tá? Então, é um momento mais de observar, na minha opinião. E se o preço começar a subir muito aí durante essa fala, na minha opinião, com liquidação de shorts, a gente pode até avaliar de começar a realizar essas vendas aí, porque geralmente é o que acontece, tá? Se começar a cair, liquidando longs, a gente pode ter uma surpresa pro Bitcoin, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho dessa... Entender que é contra-intuitivo um pouquinho em mercado. Infelizmente, até comentei no final de semana, as pessoas acabam shortando quando o preço tá caindo. Eu não gosto de fazer isso, né, pessoal? Eu gosto de ver o preço subindo, liquidação de shorts aí, né? Buscando esses pulsos de liquidação pra eu poder entrar em operação de short, tá? Infelizmente, como falo, as maioria das pessoas acabam fazendo exatamente o contrário e por isso que elas pedem dinheiro, tá? Isso que eu gosto de mostrar aqui no canal também. Beleza, galera? Estarei aqui, então, às 3 horas da tarde, acompanhando com vocês aqui o... Aqui com vocês. Tá só falando pros indicadores de sentimento aqui rapidamente. Hoje estão melhorando, né? A gente tá vendo o long short rate aqui caindo com o open interest subindo, né? Um bom sinal. Mas tivemos aqui já liquidações aqui também de... De shorts nesse momento, né? Mas, enfim, pessoal, não tô muito baseando aqui agora nisso aqui. Vai ter que realmente esperar a fala do John Powell e ver pra onde a gente vai aí direcionar as coisas, tá, galera? Não tô esperando grandes coisas aí, não. Coisas boas, na verdade, não tô esperando. Mas vamos ver. Tudo pode acontecer. O John Powell pode surpreender. Mas, enfim, estarei junto com vocês aqui às 3 horas acompanhando o mercado. Beleza, galera? Então é isso aí. Deixa aqui o like pra apoiar. Volto aí pelas 3 da tarde. Aviso vocês pelo Telegram. A gente se vê, então, muito em breve. Um abraço.